...próximo do parque agropecuário e vai ficar de olho no trabalho dos flanelinhas. Quem não se sente incomodado ao ser abordado por um flanelinha quando vai estacionar o carro em uma via pública? É constrangedor, você fica sem graça assim, fica com medo, às vezes você pensa, pode fazer alguma maldade se você não aceitar, eu não gosto não. Não tem como você ficar parando né, pra pessoa ficar limpando seu carro, então pedindo dinheiro, alguma coisa é ruim mais né. Para evitar a atuação dos flanelinhas na maior festa agropecuária do estado de Goiás e o estacionamento de veículos em locais proibidos, a PM em parceria com a MT montar o esquema para controlar os excessos. Nós estamos tomando medidas aí de evitar a ação dos flanelinhas né, ocupando as calçadas, orientando os condutores a estacionarem nas calçadas e também das formas irregulares, diversas. Nós orientamos os condutores que caso isso aconteça eles serão autuados. Todas as ruas que dão acesso a pecuária serão fiscalizadas 24 horas durante o período da festa. Mais de 50 homens vão fazer a ronda nas proximidades do evento. Auxiliando no trânsito e verificando também essa questão de estacionamento, estacionamento irregular, veículos sobre o passeio, entre placas de proibido estacionar, travando cruzamentos. A gente vai estar atuando nesse sentido. E você não pode perder amanhã às 10 da manhã aqui na tela da TV Goiânia Band o programa.